Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Nicolas, sejam bem-vindos ao meu canal E sim galera, eu sou esse daqui da vida real, pra vocês verem né, é igualzinho, olha Enfim galera, no vídeo de hoje nós vamos jogar um simulador aqui no Roblox chamado Simulador de Corrida de Bicicleta Eu não joguei esse jogo ainda, mas eu vou jogar porque eu gosto de simulador, eu gosto de Roblox e gosto de gravar vídeo E quero trazer vídeo pra vocês e eu sei que vocês vão assistir e espero que vocês gostem também né Porque aí eu não sei se vocês vão gostar ou não, mas vamos lá, vamos lá, play, bora lá Vamos lá, tá aí entrando, tá carregando aqui Vamos lá, o que eu tenho que fazer, ó, já tô aqui numa bicicleta, ó, ó, o jeito que ele vai, ó Ih, pelo jeito eu tenho que andar aqui né, então, tá Já começou uma corrida, assim, tipo, meu Deus, clique, 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 clique Força! É assim que começa o jogo, gente, é desse jeito Vai meu filho Ah lá, fiquei aí, último Coitado do meu mouse, eu tive uma ideia Eu tenho aqui um programa chamado GS Autoclicker, meus queridos, esse programa aqui é de graça E esse programa é indispensável pra quem joga Roblox, então vamos lá e vamos ativar ele aqui Pronto, ó, já tem um fã aqui, ó, rei da vizinha, salve pra você, rei da vizinha E aí vamos lá, ó, com um troféu Ah, eu acho que eu deveria Ter treinado antes né Então tá, tô treinando aqui Parece que eu tô ganhando Coisa Treino ali, é força sozinho, vocês tão vendo ali E pelo jeito tem algumas coisinhas aqui pra clicar né E eu gosto de clicar algumas coisinhas Vamos ver Aqui tem presente Opa! Ganho 50 de velocidade, de energia, de raio azul Outro eu ganho 100 Outro eu ganho 150 de troféu Ô louco! E outro eu ganho 15 minutos Não, não vou usar esse daqui ainda Esse buche, não vou usar o buche ainda galera Não vou usar o buche ainda Vou esperar pra usar depois Quando tiver mais evoluído né Pra fazer valer Porque agora no começo Nem o make jokes de jogo Vamos lá Renascimento Já posso fazer um renascimento Preciso só de 10 vitórias pra fazer um renascimento Eu tenho 150 Eu não vou gastar as vitórias nesse daqui não Pera aí Deixa eu ver aqui O que que o renascimento tira de mim? Eu acho que ele tira tudo né Será que não tem um pet pra eu comprar? Ó, tem pet Eu vou comprar um ovo né Claramente pra eu fazer o renascimento O rebirte E aí eu, ó, ó a ideia Então vamos lá Vamos comprar 3 ovos Tem que gastar Robux né Eu não tenho Ah, esqueci de falar um negócio Eu não posso gastar o Robux desse jogo Vai ser tudo, tudo free to play O desafio desse jogo aqui pra mim agora Nesse vídeo é Abrir o último ovo que tem nesse jogo Esse de 759.370 troféus Sem gastar o Robux Isso porque com certeza Assim como eu Tem muitas pessoas que são pobres aqui no Roblox E que não podem ficar gastando Robux assim com jogos Vou abrir aqui mais um ovinho Vamos lá, abrir mais um ovo Quero que venha aquele pet de 1% lá Ah, ele já aparece ali o porquinho no canto Ah, tá, então beleza Tô com 76 Eu preciso de 10 pra fazer o negócio Tem que guardar 10 pra eu fazer um rebirte Ô louco, vem um raro 3.5 Tá, dá pra abrir mais Vamos abrir mais um Tem outro porco Ah, porco não parece Não quero porco Ah, outro porco também É pra acabar né Vem porco nesse negócio E eu tô com uma vitória Esqueci de deixar né Mas tudo bem, vamos lá Vou equipar aqui melhor O porco eu preciso de 3 pra fazer um shiny Então vou fazer um shiny O que mais que eu tenho aqui Tá, não tenho nada aqui Vamos lá E agora eu vou ativar outro clique galera Se eu apertar o F6 aqui no meu teclado Se liga nisso ó Tô fazendo nada E olha ali Olha o tanto que ele tá apertando lá ó Ah, bem melhor né Galera, tão gostando desse vídeo? Deixa aquele like Se inscreva aqui no canal E tomem água Porque água faz bem pra saúde Se não tomar água dá pé no rim Olha só Parece que eu fiquei em nono lugar É uma evolução Ganhei 5 troféus Pra quem tinha terminado em último na última vez Em último na última vez Agora Vamos lá 6 troféus Preciso de 10 pra fazer um rebug Então vamos de novo aqui nesse negócio Galera, é o seguinte Terminei a corrida aqui Já tô com 11 troféus Então vamos lá E vamos fazer um renascimento aqui ó Fiz um renascimento Agora eu ganho 300% a mais Não sei o que isso significa Mas é 300% a mais Então tudo que é mais é melhor Então vamos lá mais uma vez aqui Cliquei Deixei ó Ó Vamos lá Acelera carrinho Carrinho não Bicicleta Acelera bicicleta Aí Chegamos em Nono lugar de novo Nono lugar é bom É bom Ganha bastante troféu Bicicleta incrível E bicicleta incrível Vamos ver aqui Bicicleta incrível É credo de cara Cara mais não Outra bicicleta Esse daqui custa 500 É muito cara né Ó galera Vamos treinar aqui ó Tô treinando Já tô com 300 de velocidade Vou treinar bastante Vou treinar aqui Deixar aqui Até eu ficar com uns 1000 de velocidade Mais ou menos Pra gente ver se tem uma evolução Pra na hora da corrida Eu ganhar mais troféu E assim a gente vai escalando Mas olha aquela pessoa lá em cima galera Olha lá O tanto que ela tem Ela precisa de um 8 milhões Obrigatório pra chegar lá E ela já tá lá Meu filho É muita coisa Ó o outro lá 24 milhões Mas daí é muita coisa É muita coisa Isso é louco E pronto Já chegou aqui Em 1000 Então bora Só bora Só bora Vamos lá Vamos fazer aqui mais uma corrida Então Deixar aqui o autoclique Já tá ligado Bora Mô louco Olha só Dei rápido Vai chegar Vai chegar Vai chegar Chegamos E ganhamos 25 de troféu 25 é bom rapaz 25 é bom É bom 25 Dá até pra fazer renascimento Então vamos fazer aqui mais um renascimento Agora eu preciso de 80 vitórias Pra fazer o renascimento Mas antes Vocês tão vendo aqui Que tem o raiozinho Então Pra eu desbloquear outra prancha Eu preciso de mais raiozinho Como eu tenho 1000 Já desbloquei esse daqui Então aqui Eu vou treinar muito mais Ó Já tô treinando muito mais Eu vou ficar aqui Até conseguir Pelo menos uns 5 mil de raiozinho 5 mil 5 mil Tá bom Então ó Se eu ficar 30 minutos Nesse jogo Eu vou ganhar esse patch Que ele dá Multiplicação de 100 De graça Ó lá Se eu ficar 45 minutos Nesse jogo Eu ganho Uma Game Pass Livre de De renascimento automático Se eu ficar 15 minutos Nesse jogo Eu ganho 30 minutos de sorte 30 minutos de treino duplo 30 minutos de vitória dupla E um mascote lendário Ô louco Ô eu quero comprar esse daqui Hein Mas não 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 vou gastar 2 Robux Aqui não Porque O desafio do jogo Aqui do vídeo é Sem gastar 1 Robux Eu tenho que ficar bom Sem gastar 1 Robux Pois é Mas dá uma vontade Mas não vou comprar Vamos lá Já tô com 6 mil aqui Eu só bora Desbloqueei mais um negócio aqui 15 minutos de sorte Também não quero saber Vamos lá então Dar um play aqui na corrida Pra gente farmar bastante Vamos lá Vamos ver o quão rápido que eu tô Ó Ó Ó Será que eu vou passar? Será que eu vou passar? Tô na frente Tô na frente Tô na frente Tô na frente Ganhei 125 troféus Meus queridos amigos Isso é muita coisa Isso é muita coisa 125 troféus Vamos lá fazer mais um renascimento E bora de novo Pra mais uma corrida Porque quanto mais renascimento Melhor Bora Renascimento é tudo Meus queridos amigos Tudo ó 125 troféus Não consigo fazer um renascimento Mas em compensação Eu tenho essa máquina aqui liberada Pra treinar mais Então galera Eu vou ficar aqui mais um tempozinho Treinando aqui E daqui a pouco eu volto E vamos ver como que vai tá Eu só vou ali e volto E vamos ver Depois de um tempão Eu cheguei Vamos ver então Como é que tá aqui o negócio 50 mil Desbloqueamos aqui pelo menos Algumas coisinhas aqui Vamos ver Ó Tem presente Tá Olha Tem um pet aqui Ó Ó Peguei o pet pra mim Hein Missão Não sabia que tinha esse negócio De missão aqui Não rapaz Legal Pacote livre Olha Já dá pra pegar o pet lendário Vamos lá então Uuuu O pet lendário da 20 Vamos ver aqui Equipar melhor Rapaz Mas agora eu tô bom Agora eu tô bom O que que é esse evento aqui Fica 60 minutos no jogo Que eu recebo um ovo E eu posso abrir Esses bichinhos aqui Que ele dá até 2 mil Olha só o que que tá dizendo aqui Dizendo aqui Se eu abrir 20 ovo É garantido que eu abra Ou o pet de 250 Ou o pet de 2 mil Mas rapaz Ficar 20 horas Jogando esse jogo aqui É bastante coisa Vamos lá Vamos fazer uma corrida então Com 50 mil de energia Vamos lá Vamos lá Vou deixar ela no autoclique aqui Ó Já apertei F6 Nossa Tá muito rápido Mas eu ganhei a mesma coisa Eu tô com uma ideia É o seguinte A quantidade de troféu Que eu ganho É equivalente As pessoas que estão aqui No servidor Então Se eu trocar por um servidor Que não tenha tanta gente Eu vou ganhar mais troféu Vamos lá Vamos vir aqui em Servers Ascendente E vamos pegar aqui Um servidor vazio Ó Aí vamos fazer uma corrida Hehehe Vamos lá Vamos fazer uma corrida Aqui então Mas quem que são esses Ah Agora eu entendi Não é pelo pessoal Que tá aqui No servidor É os botes Agora O bonito Vai ter que ficar Um tempão No jogo De novo Pra desbloquear os tempos Porque ele saiu do jogo Eu mereço Eu mereço Eu mereço Eu mereço Eu mereço Bom Então vai entrar aqui Né Vou farmar mais um pouquinho Né E Esperar Mais Um tempo Né Galera Eu tô aqui E eu vi ali Que desbloqueou Uma tal de roleta E eu posso ganhar Um pé de 55 Vou girar né Vai que eu ganho Tá bom né Resgatar os presentes Vamos lá Vamos fazer mais um renascimento Aqui Tô cansado Tô cansado Tô cansado Não acredito Que eu saí do jogo Agora vou ter que esperar O tempão Desse negócio Bicicleta Será que eu compro Uma bicicleta Não precisava Comprar uma bicicleta Era eu só vim aqui E equipar A bicicleta É Você desbloqueia A bicicleta Legal Então vamos ver aqui Quanto que tá dando agora Tá Tava dando uns 300 Agora tá dando 474 É que tá bom Vamos lá Vamos fazer mais uma corrida Então galera Deixar aqui no autoclicker Ó Já passei o piazinho ali Passei o piazinho ali Já é uma evolução Já vou ganhar mais vitórias 665 vitórias É É bastante Vamos vir aqui E fazer rever Hum Não dá pra fazer rever Mas Dá pra comprar um egg bom Olha só Aquele pet bom ali Que eu recebi É desse ovo Hum Olha Tô sentindo um cheirinho De Ó Um cheirinho Ó Tá vendo De zerar o jogo Vamos lá Mais uma corrida Então Aí provavelmente Se eu fizer essa corrida Aqui agora Eu vou desbloquear Rebirth Vamos lá Fazer mais um Rebirth Bom Aqui na missão Tá dizendo que é Pra eu derrotar o fazendeiro Mais uma vez E chocar 5 ovos Então vamos lá Fazer mais uma corrida E vamos derrotar o fazendeiro Vamos vir aqui Agora Vamos rachar 5 ovos Último ovo Beleza Desbloqueamos a missão Aqui Vamos reivindicar Sem de coisinha Mais uma corrida Bora Cheguei Será que eu vou treinar Mais um pouquinho Tô com uma vontade De juntar troféu Pra abrir esse ovo Aqui Será que a chance De vir um pet Ruim também Né 665 Tá bom Vai Eu vou abrir Vai que veio o pet De 1% Né Ah lá Não veio Vamos abrir mais uma vez Veio outro porco Vamos abrir mais uma vez Então Veio mais um porco comum Quanto que eu preciso Pra fazer uma coisa 3 né Ah pelo menos Ó Tá certo Então vamos lá Vamos correr mais uma vez Deixar aqui correndo Bora Tô com uma ideia pessoal Vou aproveitar Que eu tô com 7 minutos Daquele boost ali ó Então Antes de acabar isso daqui Que é 6 minutos Né 7 minutos Praticamente 6,50 6 e ônibus Então o que eu vou fazer Eu vou ficar aqui treinando Quero pegar até pelo menos Uns 500 mil ali de velocidade Então eu vou deixar aqui Enquanto isso eu vou fazer outras coisas Vamos ver como que vai tá Daqui a pouquinho Já vou marcar aqui no meu celular O horário Agora é 4 e 22 Quando for 4 E 25 Eu volto Ó Esqueci de voltar Naquela hora que eu falei Agora já são 16 e 37 Eu não tô com 500 mil de coisa Tá tudo bem né Esse jogo é difícil mesmo Vamos lá ó Já posso obter aqui Um pet E esse negócio aqui Vamos ver aqui Ó Falta um minutinho Pra eu desbloquear Esse daqui Ó Um minuto Vamos lá Vamos fazer uma corrida Aqui então Deixar aqui no autoclique Vamos fazer uma corrida Agora com 300 e poucos mil Lá que eu esqueci de ver 386 mil Ó Tô correndo rápido Tô correndo rápido Tô correndo bem Bem mais rápido Bem rápido Ganhei 625 57 minutos Eu já joguei de 60 minutos Aqui nesse jogo Ó Liberou Vamos ver Peguei o pet Olha que maravilha O pet que dá 100 de multiplicação Uh Belezura É um pet mítico Vamos lá Vamos farmar aqui então Mais corridas Será que tem como eu deixar aqui no auto race Deixa eu deixar aqui Auto race Ah auto race Tá ligado então agora Vamos ver Vou deixar aqui no autoclique Aí ó galera Vou deixar assim agora Eu vou sair mais um pouquinho Simulador no Roblox é assim né Não tem muito o que fazer Vou deixar aqui mais um pouquinho E daqui a pouco eu volto Vou deixar aqui ó Farmando ó Sozinho Olha que maravilha Não tô fazendo nada Vamos ver como é que tá a coisa aqui Vamos ver então aqui Quanto de prêmio que eu já tenho né Aí vamos Vamos lá Ô meu Deus Ele não para de correr sozinho Ai tem que apertar o botão aqui Beleza vai Agora eu tô com 40 mil E 600 corridas Tem um ovo Aqui do evento Vamos pegar aqui Esse ovo aqui pra nós Veio o pet de 20x Rapaz É bom É bom Vamos ver aqui 500 de vitória 200 de negócio Muito bom Olha lá galera 41 mil de troféu Será que dá pra eu pegar um ovo? Vou gastar um pouquinho Quanto que eu preciso? Eu preciso de 3 mil Vou gastar um pouquinho aqui ó Pior que não compensa Pelo amor Galera já faz um bom tempo que eu tô aqui jogando esse jogo E eu acho que eu vou continuar aqui ó Farmando Até conseguir aquele ali de 500 mil Tá vendo? Aí finalmente deu aqui 500 mil de corrida De coisinha ali Vamos ver aqui ó Já liberei aqui mais um negócio O que que é isso daqui? Uma poção? Não sei Bom aqui nesse negócio aqui do evento Tem que ficar aqui mais 60 minutos Se eu quiser abrir mais um ovo desses daqui Vamos começar aqui mais uma corrida O que que eu vou fazer? Eu vou farmar aqui Até uns 90 Eu não lembro quanto que custa aquele ovo bom lá Ou melhor Vamos fazer o seguinte Vou vir aqui em cima ó Tá vendo esse ovo aqui? Esse de 9 mil Eu vou pegar esse ovo Vou abrir Até sobrar aqui pra mim uns 3 mil vai Vou abrir aqui até sobrar uns 3 mil Por quê? Porque como eu vou fazer rebirte Ele vai zerar Então eu vou gastar E vou deixar ele automático fazendo rebirte E vale muito mais a pena Do que ficar farmando só corrida Quanto que eu tô já? 4 mil O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui ó Eu vou pegar esse daqui ó Rebirte automático tá ligado Vou deixar aqui ó Nas corridas automáticas Por mais um tempão E vamos ver se eu vou ficar bom nesse jogo Vamos lá galera O desafio aqui é zerar esse jogo Chegar até no último ovo pelo menos Sem gastar um Robux Então é isso Agora tá tudo no automático Tá tudo certo Vamos esperar aqui E é isso aí O jeito é deixar assim mesmo E é isso Pera aí Pera aí Mas antes de eu deixar no automático Vou farmar só mais um pouquinho Pra eu passar aquele outro carinha ali Então vou deixar aí E daqui a pouco eu volto Finalmente já deu aqui um pouquinho mais que um milhão O que que eu vou fazer? Vou vir aqui Então vou deixar aqui farmando Tá dando 3.86 Por pedalada aqui Então é isso Vou deixar aqui a FK Mais um tempinho Porque logo logo a gente vai chegar Abrir o último ovo desse jogo Tamo quase Tamo quase Logo logo então A gente consegue Eita que eu já tô até ficando cansado Rapaz Jogo demorado Vamos ver como que eu tô aqui 5 milhão Nossa reação foi muito falsa Eu tinha visto dali Vou vir aqui Vou farmar agora Vamos ver quanto que eu vou ganhar de troféu em uma corrida Com 5 milhão de poder Rapaz Tô chegando muito rápido no fim Olha 23 mil Tô ganhando 23 mil Agora Provavelmente eu acho que vai ser a última vez Que eu vou deixar esse jogo farmando assim Daqui a pouco Eu vou vir aqui Daqui Uma hora Agora são 5 e 58 Quando for 6 e 58 7 horas Praticamente Eu vou voltar aqui então Acabei de fazer o Rebirth Apareceu ali Já tô com 11 Vamos lá Vamos deixar assim E vamos ver então Como é que vai ficar daqui Uma hora O nosso jogo Eu deveria estar falando mais pertinho Mas vai longe mesmo Ô gente Tá dando aqui 7 horas já E O que aconteceu aqui? Parou tudo, ué? Ué? O jogo tá funcionando, ué? Pelo menos Dá pra eu pegar o ovinho, né? Dá pra pegar o ovinho Vamos pegar o ovinho Que vem coisa boa É um de 20 Um de 20 é bom, né? Eu tô com 1.85 milhão de troféu Eu quase consigo fazer o Rebirth Mas eu vou fazer um negócio mais importante Aqui, ó Vou vir aqui E vou pegar E vou abrir o ovo mais top Que tem aqui no jogo Lembra que eu falei pra vocês? Que esse era o objetivo do jogo? E abrindo um raro Olha só Abriu um raro ainda Mas é isso Eu vou acabando o vídeo por aqui Porque senão ele vai ficar muito longo Senão eu vou ficar aqui farmando a noite inteira E eu quero descansar Quero dormir Gostou desse vídeo? Deixe seu like Comenta aqui o que você achou E é isso Até mais E fui Doei Tchau Tchau Tchau